Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele e espero que vocês não se incomodem com o barulho do ventilador. Hoje ele está na força máxima aqui porque realmente está muito calor. Pessoal, atualização urgente, tá? A Rússia pode a qualquer momento invadir a Ucrânia, não sou eu que estou dizendo, é a Casa Branca, tá? Eu vou colocar notícias na tela aqui para que vocês vejam, mas eu creio que nós atingimos o ápice antes que ocorra qualquer conflito, o ápice de tensão aí entre as duas potências, entre os Estados Unidos e a Rússia, tá? Então eu creio que esteja no pico da tensão. Se vai haver algo, tiver algum conflito bélico, não sei, mas que estamos numa tensão muito alta, isso é fato e não tem como esconder, tá? Está em todas as mídias, não é o Daniel que está falando. Para o YouTube, que com certeza vai verificar o que eu estou falando, não sou eu que estou falando. está em todos os sites de notícias, estou apenas reproduzindo e trazendo as informações aqui para o pessoal, tá certo? Gente, antes de mais nada, só pedir para quem não estiver inscrito, se inscreva aí no canal, você que gosta de geopolítica, você que gosta de política, você que gosta desses assuntos, se inscreva no canal aí, porque a gente está sempre falando aqui, tá? Aqui na realidade nós falamos praticamente de tudo, certo? Então eu peço a você que se inscreva, avise seus amigos, peça que se inscreva também, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, você pode comentar aí deixando o nome da sua cidade para mim saber de onde você me assiste, é uma maravilha, tá? Pessoal, vamos lá, vou pôr na tela sem mais delongas, para que vocês vejam, atenção, tá num pico aqui, tá? Muito alta, tá? Vamos lá, vou começar primeiro com a notícia que saiu a poucos momentos, vocês vão ver o horário, tá? O horário que saiu essa notícia aí. Tá aqui, ó. Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento, previne os Estados Unidos. 18 de 1 de 2022, tá? Os Estados Unidos advertem nesta terça-feira 18 para uma situação extremamente perigosa na Ucrânia. Segundo Washington, a Rússia poderia estar preparando um ataque iminente na fronteira ucraniana. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, os exercícios militares conjuntos entre a Rússia e Belarus nesta terça-feira mostram uma nova abordagem dos russos. Se decidirem realizar ações contra a Ucrânia. Em caso de ataque, nenhuma opção está excluída pelos Estados Unidos, reiterou, reiterou sugerindo uma resposta de Washington. No fim de semana, os Estados Unidos já haviam acusado Moscou de ter invadido a Ucrânia. Agentes encarregados de realizar operações de sabotagem como com o objetivo de criar um pretexto para a invasão, para uma invasão. O tom alarmista por parte do governo americano coincide com o lançamento de uma tentativa de diálogo com a Rússia, tá? Vejam só. Deixa eu só achar aqui qual que é. Aqui, ó. Rússia inicia exercício militar em Belarus, que faz fronteira com a Ucrânia. A Rússia e Belarus justificaram hoje os exercícios improvisados de preparação ao combate nas fronteiras da União Europeia e da Ucrânia, como devido às tensões com o Ocidente, tá? Enquanto os esforços diplomáticos por uma desescalada começam a se estagnar. E está estagnado faz tempo já, né? Começam, não. A chegada de um número indeterminado de soldados russos em Belarus acontece pouco antes de a Rússia e Estados Unidos se pronunciarem sobre seu desejo de continuar os diálogos iniciados na semana passada, nos quais não foi possível mitigar o risco de um novo conflito na Ucrânia. O anúncio deve ser feito nos próximos dias. Essa conversa está marcada para dia 21, tá? 21 agora, de janeiro. Então, temos conversas marcadas. Atenção é porque... Há um número de soldados que chegou em Belarus desconhecido. Eu venho falando que a Rússia teria capacidade de mobilizar milhares de soldados rapidamente. Já tem 100 mil soldados estacionados na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Agora eles estão estacionando em Belarus, que faz fronteira com a Ucrânia também. Como se estivesse preparando, sim, uma invasão. Isso pode ser um movimento para conseguir o que é desejado por Vladimir Putin, tá? Nas negociações. Como também pode ser, sim, uma preparação para a invasão. Para a inteligência americana estar fazendo relatório e enviando a Casa Branca, é porque a coisa está bem avançada, tá? Vou continuar outra notícia aqui, ó. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e da Rússia, Sergei Lavrov, planeja uma reunião em Genebra, na sexta-feira, 21. Sob anonimato, uma autoridade americana afirmou que o objetivo de Blinken é tentar uma saída diplomática e encontrar pontos em comum para convencer o governo russo a recuar na Ucrânia. O secretário de Estado americano embarcou nesta terça-feira rumo a Kiev, em um momento em que a Rússia já posicionou soldados na fronteira com a Ucrânia. Em seguida, Blinken irá a Berlim para diálogos com a Alemanha, França e Reino Unido sobre a questão. Vários países europeus vêm expressando sua profunda preocupação com o conflito militar, apesar de Moscou recusar que haja planos de uma invasão do país vizinho, tá? Eles negam a todo momento, mas é óbvio que eles não vão falar assim, olha, nós vamos invadir. A Rússia exigiu nesta terça-feira respostas concretas, antes de continuar discutindo sobre a Ucrânia. Na semana passada, três rodadas de negociações em Genebra, Bruxelas e Viena não trouxeram resultados concretos. Uma das principais agências do governo russo, que é a OTAN, é que a OTAN, certo? O que eles dizem aqui, as exigências dele, é que a OTAN ofereça garantias de que não vai se ampliar e integrar a Ucrânia. Esse é um ponto que eles estão irredutíveis. Eles não querem que a Ucrânia faça parte da OTAN, certo? E a OTAN quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. Então, estamos num impasse muito grande aí, certo? Especulações sobre ataque na Ucrânia. Após uma conversa com Blinken por telefone, Lavrov pediu que não se propague especulações sobre uma suposta invasão russa iminente, segundo o Ministério Russo das Relações Exteriores, certo? No entanto, durante a entrevista coletiva junto à ministra alemã das Relações Exteriores, o chanceler russo voltou a rejeitar o apelo dos ocidentais que querem que Moscou comece a retirar as dezenas de milhares de tropas mobilizadas na fronteira com a Ucrânia, afirmando que esses militares não ameaçam ninguém. Mais de 100 mil soldados russos, equipamentos e tanques foram mobilizados perto da Ucrânia sem razão. Fica difícil não ver isso como uma ameaça, respondeu Baerbock, certo? Então vocês vejam, as tensões estão em todos os lugares aí. Mas, atualmente, eu creio que esse é o ponto mais fervoroso de tensão no mundo. Além, é claro, da tensão entre China e Taiwan. Sabemos que a China está preparando uma invasão à ilha. Só não sabemos quando ocorrerá. Mas que é fato, e que eles já anunciaram que farão, durante as comemorações do aniversário do Partido Comunista, eles já fizeram. Então é uma questão de esperar. E a Alemanha, ó. A Alemanha pode interromper o oleoduto se Rússia atacar a Ucrânia, diz Schultz, certo? O chanceler alemão se encontrou com o secretário-geral da OTAN para discutir os próximos passos frente à falta de sucesso nas negociações. Seria uma maneira de retalhar a Rússia sem atacá-la diretamente. Então eles interromperiam o gasoduto, certo? O oleoduto aí, ó. A Alemanha pode considerar a interrupção do oleoduto Nord Stream 2 se a Rússia atacar a Ucrânia, sinalizou o chanceler Olaf Scholz. À medida que cresce a pressão sobre o seu governo para adotar uma postura mais dura em relação ao Kremlin. Scholz se encontrou com o secretário-geral da OTAN, Jay Stoltenberg, em Berlim para discutir os próximos passos depois que as negociações entre Rússia e os estados ocidentais sobre o envio de tropas do Kremlin ao longo da fronteira da Ucrânia terminaram sem um avanço na semana passada, certo? Então, são notícias que pipocaram aí em toda a mídia. Além disso, tivemos o Vladimir Putin dando uma entrevista e soltando o verbo, dizendo, olha, estão posicionando mísseis, estão posicionando armamentos na Ucrânia que faz fronteira com a Rússia. Mas e se a Rússia fizesse, por exemplo, isso no México, no Canadá, colocando mísseis na fronteira com os Estados Unidos? Como eles reagiriam? Certamente não aceitariam, assim como a Rússia não irá aceitar. Então, é um impasse muito grande. As duas partes estão irredutíveis. Se não houver uma saída diplomática, vai haver, sim, um conflito. Se um conflito de proporções gigantescas, nós não sabemos. Mas que haverá um conflito, isso haverá. Vai depender da vontade dos países ocidentais de defender a soberania territorial da Ucrânia. E isso nós temos que esperar para ver. Falar, todos falam. Na hora da ação é que nós vamos ver quem é quem, certo? Grande abraço, até a próxima e que Deus abençoe a todos.